Olha, um homem de 19 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas no acidente ontem na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Segundo a polícia rodoviária, ainda não se sabe o que provocou essa batida entre uma caminhonete e um caminhão canavieiro. Das três pessoas que estavam nessa caminhonete, duas tiveram ferimentos graves. E um jovem de 19 anos chegou a ser levado para o hospital em Teodoro Sampaio, mas morreu pouco tempo depois. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. A perícia vai apontar as causas desse acidente.